Olha, vou filmar todos os seus trens, tá? Porque eu vou mostrar o cara Ops, ericou Deixa o quadril, vou mexer o quadril A do leque, pro lado, ó A do leque, pro lado, ó A do leque, pro lado A do leque, pro lado A do leque, pro lado, ó A do leque, pro lado, ó Olha o braço cruzado aí, ó Vamos pôr o pé no quadril Mexer Braço cruzado aí tem que puxar pra milóquio, ó Carra a perna, ó Carra a perna, ó Opa, opa, vai cair fora, ó Fica aí, ó, vai cair, ó, vai cair, ó Uma fachada, ó, vai cair, 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 ó, Obrigado. 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 Dr. Do meeting. Dr. Claire Canva você que está me superando. Dr. Lá vem o barco do barco. Não. Oди quando a colada morreu sem diferença. Dr. Está se torna anyway? Hein? 1,2,3,3,3... 1,2,1,2,1... 2,1,2,1... 2,1,2,1... 3,1,2,1... Vai fazer... Vai fazer... Vai fazer... Vai fazer... Vai fazer... Não é isso... Olha aí... Ó... Se o meu colega foi do lado, você gosta lá? Eu vou... E aí 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 E aí